Pai, como é bom resgatar Jesus Meu Deus, aquilo que marcou a nossa vida, marcou o nosso coração Diga pra Ele, Pai, a minha alma anseia por Ti, ansia mais por Tua presença Comece a buscar a presença do Senhor mais e mais Diga pra Ele, Pai, eu tenho fome, tenho sede de Ti E a minha alma anseia, deseja por mais Isso, Jesus é transformado nesta noite Esse é o culto da sua vida Diga glória a Deus Vem pra perto Oh, Filho meu, dai meu teu coração Você aí na sua casa, você pode ganhar a sua voz E louvar, e adorar, e agradecer aquele que é lindo Aquele que é majestoso Aquele que é glorioso Vem neste lugar, Espírito Santo E se tem o nosso coração, oh Pai, por amor Diga pra Ele, Pai, Senhor, e meu Deus, eu sou Deus Aleluia Fico a imaginar O dia Em que o meu nome irá chamar Pra um lugar muito distante Onde nunca haverá Nem fome Nem sede Nem pranto Nunca haverá Nem fome Nem sede Nem pranto Nunca haverá Levante suas mãos Declare O Condeiro Que está no trono A paz se fará E me servirá Te guia Te guia Para as fontes Para as fontes Das águas Da vida Me levará Pastor Rick Declare O Condeiro Cante Que está no trono Que está no trono Que está no trono Que está no trono A paz se fará E me servirá Te guia Para as fontes Das águas Da vida Me levará Aleluia Criando um movimento de Deus Sobre a sua vida Neste culto Fico a imaginar O dia Em que o meu nome Irá chamar Para um lugar Muito distante Onde nunca haverá Declare Nem foco Nem sede Nem pranto Nunca Nunca haverá Declare Nem foco Nem sede Aleluia Nem pranto Nunca Nunca haverá Cante O ponteiro que está no trono Apacentará e me servirá Te guia, te guia Te guia para as fontes das águas da vida Me levará O ponteiro que está no trono Apacentará e me servirá Te guia, te guia Te guia para as fontes das águas da vida Me levará Me levará, Senhor Aleluia Levanta as mãos para os céus E celebra esta noite Porque chegou o dia da Tua vitória Então contempla a passo todo poderoso Diga para Ele, Jesus O meu coração é Teu E nesta noite, Jesus, eu estou aqui para render graças a Ti Diga obrigado, Jesus Diga obrigado, Senhor Jesus Por Tua presença na minha vida E quem crê que esta noite será uma noite magnífica Dê uma linda salva de palmas a Jesus De todo o Seu coração que Ele merece Vem forte que Ele é digno de todo louvor Diga a glória a Deus Amém Tome o seu assento, por favor, em nome do Senhor Jesus